Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o motivo que vai nessa blusa aí que está aparecendo aí para vocês. Nessa blusa precisa de 65 argolinhas de 12 milímetros, né? Essa daqui que eu vou estar utilizando é de 11 milímetros, tá? Nesse pacotinho vem 20 unidades de cada tamanho, tá? Que vem o de 20 milímetros, tá? De 15 e de 11 milímetros, ok? Eu vou fazer com esses cinco que está aqui, ó, tá? E vou usar duas cores para destacar, para vocês conseguirem ver tudo certinho. Eu vou estar utilizando essa agulha de 1.75, tá? E, bom, pela internet, acha essas argolinhas com pacote de 100, tá bom? Bom, se caso vocês não tiverem essa argolinha, eu vou passar para vocês um modo bem mais simples, tá? Que vocês podem estar fazendo também, tá? Para substituir as argolinhas. Então, eu vou fazer aqui um nozinho, tá? E vou pegar a argolinha, ok? Aqui eu já vou fazer um ponto baixo, assim, tá? Eu vou fazer novamente aqui, caso vocês não viram certinho. Faço meu nozinho, passo aqui por dentro da argolinha, puxa a laçadinha e tiro dois aqui, ó, tá? fazendo ponto baixo, ok? 1, 2, 3, 4, correntinhas, duas laçadas, aqui dentro da argolinha, um ponto alto duplo sem terminar, novamente, um ponto alto duplo sem terminar, novamente, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui dentro da argolinha, eu vou fazer novamente, um ponto alto duplo sem terminar, aqui, 2, e 3, e arremato. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou repetir mais uma vez, 3 pontos altos duplos fechados, fechados juntos, aqui, 2, e 3, e arremato. 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui dentro da argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, vou pegar as duas laçadinhas aqui, e vou fazer um ponto alto duplo, ok? agora eu pego outra argolinha, tá? Então, eu coloco aqui a minha agulha na argolinha, e faço um ponto baixo, e vou repetir novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos, fechados juntos, aqui, 2, 1, 2, 3, e 3, e arremato, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e novamente, mais 3 pontos altos duplos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui, mais uma vez, 3 pontos altos duplos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui dentro da argolinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, 1 ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas aqui, tá? E faço 1 ponto alto duplo. E pego novamente mais uma argolinha, e vou repetir. Se caso vocês não tiverem essa argolinha, vocês podem estar fazendo assim, ó, com 5 correntinhas, tá? Aqui você pega e faz 1 ponto baixo, e vai repetir a mesma coisa, tá? 4 correntinhas, aqui, 3 pontos altos duplos, fechados juntos. Então, sempre repetindo desta forma, tá? Então, vocês podem estar fazendo assim, ok? E aproveitando, arrematar esse fio aqui, ok? Fica do mesmo tamanho, ó. Então, aqui eu fui fazendo, tá? Quando eu chegar aqui, na última argolinha, então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, ok? Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui eu vou fazer 1 ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui eu vou fazer novamente 3 pontos altos duplos, fechados juntos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos, fechados juntos, fechados juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui eu vou fazer novamente mais 3 pontos altos duplos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui, mais uma vez, 3 pontos altos duplos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui embaixo, eu faço 1 ponto baixo, tá? 1, 2, 3 correntinhas, e 1 ponto alto duplo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui mais um grupinho de 3 pontos altos duplos, fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui embaixo, na argolinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, 1 ponto alto duplo, tá feito isso eu prendo aqui com um ponto baixíssimo faça as três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto alto duplo tá aqui eu faço um ponto baixo e vou repetir novamente tá olha só eu vou repetir a mesma coisa aqui ó ponto baixo 4 correntinhas o grupinho 5 correntinhas o grupinho cinco correntinhas o grupinho eu faço quatro correntinhas o ponto baixo 3 correntinhas o ponto alto duplo prendo aqui e faço novamente três correntinhas e um ponto alto do e prendo com um ponto baixo tá e aqui vai ficar assim ó desse jeito aqui ó uma pétala aqui a mais tá e assim que eu vou seguir fazendo até ali o último tá bom quando for fazer aqui o último eu venho mostrar novamente pra vocês aqui então eu fiz até aqui tá então aqui eu vou fazer um ponto baixo na colinha uma duas três quatro correntinhas e vou fazer um grupinho de três pontos altos duplos fechados juntos tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui novamente mais um grupinho de três pontos altos duplos duplos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fazer mais um grupinho aqui tá três pontos altos duplos fechados juntos uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar tá um ponto baixo aí eu faço uma duas três quatro correntinhas e aqui mais um grupinho aí eu faço uma duas três quatro correntinhas e aqui mais um grupinho tá eu vou colocar outra cor aqui então eu aqui vou deixar assim pega outra cor e arremato tá eu vou usar esta cor aqui então aqui eu troquei de cor tá eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar tá vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas então olha só bem aqui tá onde tem as correntinhas aqui na última correntinhas aqui na última correntinha aqui em cima eu faço um ponto alto duplo tá uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui vai ser a viradinha tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas agora dou duas laçadas tá então aqui ó onde tem as correntinhas bem aqui na primeira eu faço um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas e aqui na correntinha bem aqui em cima tá faço novamente um ponto alto duplo sem terminar e arremato e continuo fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e novamente ó aqui nessa correntinha bem a primeira um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas aqui na outra florzinha aqui onde tem as correntinhas tá aqui bem aqui em cima nas correntinhas faço novamente um ponto alto duplo sem terminar e arremato tá e vou seguir fazendo assim até chegar aqui na última florzinha tá bom então eu fiz até aqui tá ok então aqui eu fiz dois pontos altos duplo fechado juntos aí eu fiz mais uma argolinha duas e aqui três tá agora aqui onde tem a correntinha tá aqui eu vou fazer um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar tá uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó bem nessa bolinha aqui ok aqui eu faço um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas e aqui onde tem as correntinhas aqui ó tá bem na correntinha eu faço um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar fazendo a outra viradinha tá então agora é só repetir uma duas três quatro cinco aqui na argolinha um ponto baixo aqui na argolinha um ponto baixo aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco e aqui eu faço novamente ó bem onde tem a correntinha um ponto alto duplo sem terminar e vou fazer assim até chegar aqui no final tá então eu cheguei aqui tá eu vou fazer outro cantinho tá então aqui na correntinha vou fazer um ponto alto duplo aqui pegando as duas cordinhas para ficar mais firme aqui tá um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo tá para terminar para terminar eu faço duas correntinha e aqui no ponto baixo um ponto alto porque agora começa aqui né do meio tá bom então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo e vou seguir fazendo essa carreira somente com cinco correntinhas e prendendo com um ponto baixo assim uma duas três quatro cinco aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas aqui onde a viradinha tá eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu sigo fazendo um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco aqui um ponto baixo tá e vou seguir fazendo assim até chegar aqui quando chegar na viradinha eu venho mostrar pra vocês aqui essa parte tá então aqui tá é o ponto alto duplo é onde fica a viradinha tá uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui na viradinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas novamente nesse mesmo lugar mais um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco e aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco então aqui na viradinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo então vai ficar assim a viradinha tá bom olha só ok então é só seguir fazendo assim igual tá e aqui na viradinha você termina da mesma forma tá aqui no cantinho você faz um ponto baixo cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo faz cinco correntinhas e aqui onde iniciei fecha com um ponto baixíssimo e pode cortar o fio olha só que lindo que fica então é bom é uma blusa que eu realmente gostaria de fazer mas infelizmente para quem me segue sabe que eu não tenho condições mas eu gostaria muito mesmo de fazer um dia quem sabe né então é isso gente é se vocês quiserem o gráfico da blusa é só mandar um e-mail para mim tá eu vendo bem baratinho para estar me ajudando também né logicamente e é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí